Síncopa em cocheia? Mesma ideia da nota pontuada, mas no caso aqui é síncopa. O tempo fraco se prolonga para o tempo forte da seguinte nota, ou do grupo reunido. Então aqui é ta-te, ta-ta-ta normal. Como tem um arco, ta-ta, ta-ta, em dois tempos, executado. Ta-ta, 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 finalzinho, 4 do quarto tempo, um E. Então sempre a síncopa, ela prolonga o tempo fraco, que seria o segundo do ta, o tempo forte da seguinte. Vai se prolongando, depende da ideia sonora, mas síncopa é sempre assim, síncopa em cocheia.